E o sorteio mensal do mês de maio serão de 2 Alps Fade mais 5 Facas Fade apenas para quem depositar neste mês de maio no CSGO.net usando o cupom SORTE. A cada dólar que você depositar é uma chance de ganhar. Lembrando que todos os seus depósitos te dão 40% de bônus no depósito usando o cupom SORTE. Este sorteio está avaliado em mais de 55 mil reais. Porra, participe agora mesmo, link na descrição. Vamos sortear algum vencedor aqui, algum viewer da live para ganhar 50 dólares no CSGO.net e a gente tentar fazer aquele profitezinho brabo. Olha o Messi Calvo. O Messi Calvo ganhou, essa roleta roubou muito para o Messi Calvo. Essa roleta roubou muito para o Messi Calvo. Meu aniversário hoje eu ganhei. Pode, pode. E olha a fotinha dele da Steam. Ele gosta de carecas, né? Ele criou o Messi Careca e ele tem a foto do Ronaldo Careca. Mano, ele ia ganhar 50 dólares, mas está em euro mesmo. Vou colocar 50 euros, que dá a mesma coisa praticamente. Cupom SORTE, 40% de bônus. 40% de bônus no depósito. Vamos lá, aclar. Na moral, aniversário dele. Ele merece, ele merece uma faquinha. Tipo, uma faquinha, uma gutzinha. Uma gutzinha, uma gutzinha, velho. Será que a estratégia dos dois vai funcionar aqui, velho? Dois inscritos já ganharam hoje com 2 dólares. Um ganhou uma faca de quase 200 dólares, que já saiu o vídeo aí no canal. E outro ganhou uma luva. Será que vem mais um Profit? Eu achei que ia pagar de primeira, mano. Foi no feeling! Foi no feeling! Tá lá, irmão! É seu aniversário, então come essa faquinha, irmão! É sigo o pontonete, cupom SORTE, 40% de bônus no seu depósito. Ah, então toma! Então toma, velho! Olha só, ele não tinha faca. Não tinha! Não tinha! Tinha! Porque agora ele tem. Agora ele tem, velho. E ele tem uma Gut Boreal Forest. 50 euros virou 113. E daqui a pouco, daqui a pouco a gente vai assistir. Daqui a pouquinho. O inventário do Alanzoca no CS2. No CSGO e no CS2, né? Eu acho que ele montou focado ali no CS2. A gente vai dar uma analisada. É um vídeo de um minutinho. A gente vai mostrar. Mas antes, vamos aceitar a faquinha dele, né? Pelo amor de Deus. Ronaldo? Tu tem 3 mil reais de... Ele vendeu muito adesivo, tá? Essa grana aqui toda tu fez? Só nos investimentos de adesivinho, velho? Caralho, que gode, mano. Que gode. Ele deve ter comprado por um real na época da promoção, né? Que a Steam faz a promoção na final do major. E vendeu tudo por seis contos, sete contos. Caralho, que profite lindo, hein, irmão? E agora guarda essa grana. Segura essa grana pra tentar fazer mais grana ainda nesse major agora. Que é o último major de CSGO. Tem a tendência desses adesivos poderem valorizar muito. Bom, o Ronaldão Fenômeno, vai chegar a faquinha aqui pra tu? Tu só aceita. Ela vai valer papo de 550, quase 600. Deixa eu ver quanto tá custando uma Gut Borel fora. Esse deve ser a veterana, né? Se bem que, na verdade, deve vir Field Tested. Field Tested é o preço mais próximo. 633 reais. Tá lá, um presentinho good de aniversário, hein? Agora vamos ver quais são as skins que o Alan Zoka comprou pra jogar o CS2, né? Eu acho que o foco dele foi mais o CS2. Parece que tem uma luva dele que é pra chegar. Aqui na mão dele... Aqui na mão dele já tem uma Butterfly Slouter com uma luvinha da... Como que é o nome dessa luva? Eu tenho uma aqui. Vejo agora pra vocês, velho. Fugiu o nome. Entrelaçamento Carmesim, velho. É uma tesoura? É uma tesoura. Provavelmente essa luva dele tá minimal wear. Muito show de bola. E parece que ele comprou outra luva, que eu não sei qual que é. Vamos ver aqui. É aquele Ana usa pra fazer o Bondi e companhia. É isso daí. Isso aqui na mão dele é literalmente uma Falcon Safira. Provavelmente essa luva que ele comentou que vai chegar na próxima... Deve ser uma luva pra combinar com essa faca. Porque essa luva vermelha já combina com a Butterfly dele que tá do lado TR. Mano, pensando assim, existe um mundo de tecida Pandora, velho. Existe um mundo de tecida Pandora ou a Faixas Cobalt Skulls, que são duas que combinam muito. Ou a Imperial Blade. Três luvas possíveis, assim, que vem na minha mente que ele pode ter feito um kit fodástico com essa Safira. Só a luvinha azul, né, chat? Luvinha azul. Mas infelizmente a luvinha azul não... né? Ele já deu spoiler que é azul. Então eu acho que não é a Pandora e eu acho que não é a Imperial Blade. Então muito provavelmente uma Cobalt Skulls aqui, velho. Olha o flote delas, irmão. Flote, flote. 0.01, 0.04. Top, top, top. Peraí, peraí, peraí. Ele já mostrou aqui a... Ele passou o mouse em cima da luva em algum momento? Sei lá, irmão. Não. 0.01... Bom, a luva dele, velho, eu tenho quase certeza que é uma Minimal Wear. Vamos ver quanto que valem essas skins que a Lanzoca comprou? É uma Butterfly Slaughter Factory New. É uma Falcon Safira Factory New. E é uma Crimson Wave Minimal Wear, muito provavelmente. Vamos dar uma olhada quanto que vale esse kit que o Alan comprou. E muito provavelmente é a Cobalt Skulls. Então já vamos dar uma simulada na Cobalt Skulls. Essa faca ele pagou, no mínimo, no mínimo, que isso aqui é o valor mínimo de venda dessa faca no buff. 1.866 dólares. Eu não sei onde ele comprou. Talvez ele tenha pago mais caro. Porque eu acho que o Alan não manja tanto de skin. Então, eu não sei quem foi que recomendou ele, onde ele comprou, de quem ele comprou. Não dá pra saber ao certo. Mas esse é o valor mínimo. Como se ele tivesse entrado no buff e comprado no valor mínimo da skin. 1.864. Ele pagou muito semelhante o valor das duas facas, velho. Pegou duas facas de um valor praticamente idêntico. Uma 1.864, outra 1.666, velho. Papo de 962 dólares. Se ele pegou o Factory New, é 3.500 dólares. Mas eu acho muito difícil ele ter pego a Factory New pelo fato de ele ter pago 1.900 nas facas. Acho difícil ele ter investido mais na luva do que na faca. Minimal Air, velho. Já que uma luva é minimal... Exato, a Minimal Air que tá o valor muito semelhante da outra luva, Minimal Air. Então, ele pegou uma luva, duas luvas do valor semelhante, duas facas do valor semelhante. Legal. Ele colocou aqui mais uma luva de 1.047. Alan gastou, investiu mais ou menos 5.739 dólares em reais. Quase 30 mil. E provavelmente ele não pagou o dólar da conversão do Google, né? Sempre é um pouquinho a mais. Então, o Alan deve ter gastado uns 30 mil reais pra montar esse Inve. Dois kits. Um pro CT e um pra TR. Como ele falou, luva azul. E a gente seguiu a linha de raciocínio que é a faca. As duas facas são o mesmo preço e as duas luvas mais ou menos o mesmo preço. Creio que seja essa luva aqui mesmo, velho. A verba tem. A gente sabe que tem. A verba tem, velho. Será que vem Raul, Dragon Lore, Meduzinha? Talvez a Medusa pra entrar no kit azul. Vamos ver como é que vai ser os próximos capítulos de Alan Zoca no mundo das skins de CSGO. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho